Aliado do medo, vamos, estamos apressados, você se pergunta o que está acontecendo, mas uma nova criatura foi achada no metrô, é bom a gente ir logo, é risco dela escapar, e precisamos dessa entrevista o mais rápido possível e contê-la, ou eliminá-la, que nem a gente fez com as outras, até lá. A fita começa em 3, 2, 1. O suposto trim à sua frente é Train Eater, uma criatura metamórfica, que é bem atorreursante por ter vários olhos, mas o que aterroriza mais é essa sua boca e o que tem dentro dela, que é como se fosse uma pessoa. Muitos teorizavam que era o próprio Train Eater, mas essa teoria não foi nos confirmada, Train Eater ultimamente ataca estações de trem e estações de metrô, o que no início perguntaram-se se Train Eater era um metrô ou um trem, mas ainda não foi nos respondido. Train Eater, quando se transforma em trem, consegue medir sua espessura para ficar igualzinho a metal, mesmo não sendo, então tentar furá-lo ou cortá-lo com objetos cortantes como faca e serra não adiantariam, já que ele consegue se disfarçar. Train Eater, a única coisa que conseguiríamos pegar essa criatura seria o fogo ou um detector de metais para preveni-la. Sua suposta origem é que ele se originou de um laboratório que estava tentando criar criaturas e acabou dando errado. Provavelmente Train Eater matou todos e assim Train Eater até hoje se esconde do exército e de outras coisas, digamos assim. Fim da fita.